Aí o que que o José percebeu? Deus me deu o dom de sonhos. Porque é curioso, na casa do pai e da mãe, ele não interpretou o sonho. Ele tinha sonho. Ele vai interpretar sonho na prisão, sonho dos outros. Tanto é que quando ele vem lá que os irmãos debocham, eles falam, lá vem o sonhador. Eles não falaram, lá vem o decifrador de sonhos. Lá vem o sonhador. Isso é muito interessante. Então, olha o que o José teve. Ele percebeu que o Egito era um lugar que os sonhos faziam dinheiro, faziam oportunidade. Eu vou transformar essa situação em uma oportunidade para mim. Tá certo? Eu vou revelar sonhos. Olá, meus amigos e irmãos. A graça é a parte do Senhor Jesus. José era um jovem muito sonhador. E ele, ao ser levado para a terra do Egito, teve que se adaptar por lá. E uma das causas que o fez ali prosperar ou ser reconhecido era por ele interpretar os sonhos das outras pessoas. Mas antes, quando ele era mais jovem, ele não interpretava os sonhos. E sim, ele sonhava muito. E ali, José, no Egito, ele viu uma oportunidade de levar o talento que Deus o deu para fazer ele uma pessoa próspera e bem-sucedida ali na terra do Egito. E o seu talento foi o que o fez passar de escravo para ser um grande governador. José também, ele teve uma estratégia muito própria de quem trabalha com business. Você falou o seguinte, se hoje fosse começar, eu ia procurar onde é que está circulando o dinheiro. Você procura o nicho do mercado. O Egito, mais do que a Babilônia, mais do que os países ali da Mesopotâmia, ele tinha um negócio com sonho fenomenal. A gente tem papiros da 18ª dinastia, da 10ª dinastia. Inclusive, a gente tem até a tradução do que significava sonhar. Tinha o manual dos sonhos para os egípcios. Por exemplo, sonhar com um cachorro mordendo o seu pé. Significava que você ia ser tocado pela magia. Isso tem muito, né? É muito, muito. Sonhou com uma casa pegando fogo. Então tem, inclusive tem lá no museu. Tem o papiro Smith, que é um papiro de medicina também. Tem a decifração. Lá no Museu Metropolitano de Nova York, tem desses papiros datados, eu estou falando de coisas datadas de 1800, 1900 a.C., 2000 a.C., aí o que o José percebeu? Deus me deu o dom de sonhos. Porque é curioso, na casa do pai e da mãe, ele não interpretou sonho. Ele tinha sonho. Ele vai interpretar sonho na prisão. Sonho dos outros. Tanto é que quando ele vem lá que os irmãos debocham, eles falam, lá vem o sonhador. Eles não falaram, lá vem o decifrador de sonhos. Lá vem o sonhador. Isso é muito interessante. Então, olha o que o José teve. Ele percebeu que o Egito era um lugar que os sonhos faziam dinheiro, faziam oportunidade. Eu vou transformar essa situação numa oportunidade pra mim. Tá certo? Eu vou revelar sonhos. Segunda coisa, pivotagem. Ele pegou um talento que ele tinha e adequou o talento ao Egito. Se o talento dele antes era sonhar com coisas futuras, ele agora, o talento dado por Deus, é claro, é um dom dado por Deus, ele começa a pegar esse dom e adaptar agora, não pra ele sonhar, mas pra decifrar o que os outros sonharam, de maneira mais coerente do que tinha ali. Ele podia ter se acomodado e dito assim, Ah, mas já tem muito decifrador de sonho no mercado. Eu vou ser apenas mais um. Ele falou assim, não, eu vou ser o diferente. Eu vou vender o pastel diferente. Outra coisa interessante também nisso, que o José adaptou, o otimismo dele em relação à situação. Dizem que uma vez um vendedor foi mandado pra um país da África pra vender sapatos. Quando ele chegou lá, ele viu que todo mundo andava descalço. Ele mandou um telegrama, na época do telegrama ainda, de volta pra companhia, ele falou o seguinte, eu sabia que eu ia estar sendo perseguido pelo meu gerente, me jogaram aqui, num lugar onde ninguém usa sapato, eu quero ir embora e quero ser demitido, eu quero ir embora dessa empresa, e tal, e tal, e perdeu a oportunidade. Eles mandaram pra lá um outro vendedor otimista. Ele também telegrafou. Mande todo o estoque de sapatos que vocês têm, porque aqui ninguém usa. Quando eu lançar a moda, vai ser uma febre e não vou ter concorrente. Então, o José falou, eu vou, dado por Deus, já que Deus me deu esse dom de sonho, eu vou colocar a interpretação de sonho de uma maneira que ninguém teve ainda. E onde ele teve essa oportunidade? Na cadeia. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.